Conhecido como o mal do século, o estresse foi um dos problemas que aumentou e muito ao longo dos anos e hoje afeta grande parte da população, seja jovens ou adultos. Entenda um pouquinho mais sobre o estresse. Ele é uma reação do organismo com componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais que ocorre quando surge a necessidade de uma adaptação grande a um evento ou uma situação de importância. Ele pode ser causado pela ansiedade, pela depressão devido a mudanças bruscas no estilo de vida ou a exposição a determinado ambiente, que leve a pessoa a sentir um determinado tipo de angústia. Vamos para alguns sintomas que você pode colocar em alerta. Mãos ou pés frios, boca seca, dor no estômago, suor, tensão e dor muscular, aperto na mandíbula, ranger os dentes ou roer as unhas, pontas de caneta, diarreia passageira, insônia, batimentos cardíacos acelerado, respiração ofegante, aumento súbito e passageiro da pressão sanguínea, agitação. Uns sinais e sintomas da fase de resistência. Problemas com a memória, mal-estar generalizado, formigamento nas extremidades, que é nas mãos e nos pés, sensação de desgastes físicos constantes, mudança no apetite, aparecimento de problemas de pele, hipertensão arterial e também o cansaço constante. Também pode aparecer gastrite prolongada, tontura, sensibilidade emotiva e excessiva, obsessão com um agente estressor, irritabilidade excessiva, desejo sexual diminuído. Agora os sintomas que chegam na fase de exaustão. Quando chegar nessa fase, se chama sintomas da fase de exaustão, de estresse. Diarreia frequente, dificuldades sexuais, formigamento nas extremidades, insônia, tique nervoso, hipertensão arterial, problemas de pele prolongado, mudanças extremas de apetite, batimentos cardíacos acelerado, tontura frequente, úlcera, impossibilidade de trabalhar, pesadelos, apatia, cansaço excessivo, irritabilidade, angústia, hipersensibilidade emotiva, perda do senso de humor. O estresse pode causar muitos danos à sua saúde. Por isso, a principal forma de combater o estresse é você adotar uma vida muito mais livre, leve e solta. Procure agendar com um profissional clínico para que ele te encaminhe a um especialista. O estresse é uma doença séria, deve ser levado muito a sério. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixe a sua opinião em relação ao estresse. Se você anda estressado, você tem algum desses sintomas, compartilhe com a gente. Se inscreva no Artrite Rematóide se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá pessoal, boa noite. Bom começo de semana para todos. Está tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Como que está as dores? Controlado, tudo certinho. Estou muito contente. Começando mais uma semana. Mais um vídeo aqui no canal do Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Gostou do vídeo? Qual a sua opinião? Está estressado? Realmente o estresse é uma coisa muito séria, né? A gente tem que estar avaliando tudo relacionado a ele. Provavelmente a gente também que sofre com essas dores. A gente se estressa muito. Provavelmente quando a gente está com as dores intensas, o nervosismo, o estresse vem junto. Tá, gente? Lembrando sempre que quando você vê que ele está passando do limite, esse estresse está atrapalhando a sua vida muito mais do que você imagina. É sempre bom procurar um especialista. Tá bom, gente? Deixa a sua opinião aqui em relação ao estresse. Tá bom? Vamos comentar bastante no vídeo. Vamos deixar bastante like, tá? E aí, gente? Bom, como sempre eu vou ler aqui os comentários. Gente, eu sempre leio todos os comentários. Eu sempre respondo, tá? Não deixo nenhum sem responder. Então, por isso que é importante sempre assistir o vídeo até o final. Pra mim estar respondendo aqui, tá bom? Outra coisa que eu vou falar pra vocês também. Vão lá nas redes sociais do Artrite aqui embaixo. Tá todas as redes sociais aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado também fica aí pra você estar acessando o grupo. O grupo do Facebook tá crescendo bastante. Muito obrigado, tá, gente? Pra vocês estarem indo participar lá. Vão também no Instagram do Artrite Rematóide. Vão participar também da página no Facebook. E se inscrever também. E o grupo do WhatsApp. Vamos lá. Vamos participar. Tá bom? Quero mandar um beijo pra Helena Barbosa. Beijo, Helena. Que ela comentou aqui no Tudo Sobre Artrite Rematóide, parte 3. Ela falou, boa noite, Inata. Boa noite, minha boa. Ela falou, olha. Eu passei pelo reumatologista e fiz vários exames. Meu PCR deu 58.8. Está bem alterado. Ele disse pra eu fazer novos exames. Daqui a 45 dias estou tomando os medicamentos que ele passou. Tenho fé que meu PCR vai baixar também. Fiz uma pulsão no joelho direito. Não estava conseguindo nada. Agora estou bem melhor. Graças a Deus. Beijo, lindona. Amo seu canal. Me faz muito bem. Beijo, Helena. Fico muito contente. Que bom que tá dando certo aí a pulsão no joelho, né? E é, você vai refaz os seus exames. Se Deus quiser, vai baixar o seu PCR, tá bom? Talvez algum medicamento. Especialmente o metrotexato. Se você toma, ele dá uma alteração no PCR, tá? Tá bom? Helena Barbosa. Beijo, meu amor. Que bom que você melhorou com a pulsão. É isso aí. Gente, se vocês tiverem algum vídeo que vocês queiram aqui, deixem nos comentários, tá? Que eu faço com muito carinho. Quero mandar um beijo também pra Tatiana e Silva. Beijo, Tati. Que ela comentou lá dúvidas sobre o fator hematóide. O vídeo, né? Que ela falou, meu fator latex deu 3,5. Tá normal? Tá. Beijo, Tati. Tudo tranquilo, meu amor. É isso aí. Por isso que é importante, gente. Beijo, Tatiana e Silva. Beijo. Por isso que é importante a gente sempre fazer os exames de 3 em 3 meses. Pra gente estar verificando tudo isso daí. Ai, gente, não ligam não pro latido do cachorro do vizinho aqui que tá me deixando doida. Então, por isso que é importante fazer os exames de sangue, onde é diagnosticado e pra saber como que tá o PCR, como que tá o latex, igual da nossa querida Helena, o fator hematóide, a sua proteína C reativa. Outros exames complementares que agora me deu um branco e eu não me lembro. Mas todos eles são importantes, tá, gente? Beijo pra minha querida Ziza Oliveira, que ela comentou aqui no artrite no ombro. Ela falou que boa noite, nada. Tudo bem com você? Como você tá? Tô bem, Ziza, meu amor. Beijo. A Ziza participa lá do grupo do WhatsApp, gente. Vamos lá. Beijo, Ziza. Um beijo também pra Cicera Sandra, que ela também comentou no vídeo, né, sobre artrite no ombro. Ela falou, boa noite. Boa noite, Cicera. Ela falou, eu também tô sentindo dores no ombro. Ai, é horrível, né? Essa semana pra mim também tá muito ruim, porque meu ombro também tá doendo muito. Espero que eu não trago como da outra vez. Deus quiser, não. Mas a gente é teimosa, né? Quando a gente dá uma melhoradinha, a gente quer extravasar. Então, eu quero mandar um beijo também pra Maria José de Lima, que quentino beijo, Maria José, que ela comentou aqui no entorce de tornozelos. Você sabe o que fazer. Ela falou, caí várias vezes machucando o joelho e o tornozelo. Tratei, continua doendo e os pés queimam muito. Só de madrugada. O que fazer? Bom, nesse caso é bom botar aí e fazer um escaldapé. Conhece, Maria José, o escaldapé? Muito bom. Principalmente quando os pés ficam queimando e doendo muito. A gente faz aí um escaldapé, né? Põe uma água bem quentinha na bacia e põe umas gotinhas aí de vinagre. Vai ajudar bastante, tá, Maria José? Muito ruim, eu também fico também. É muito bom, viu, Maria José? Então, você procurar aquecer uma toalha bem quente com ferro, assim, você passa, deixa bem quentinho. Envolva os pés também pra poder aquecer eles, tá? Maria José. Beijo. Obrigado por comentar aqui, tá, meu amor? Beijo, beijo, beijo. Gente, vou ler só mais um. E prometo que amanhã eu leio mais. Aqui também é comentando no artrite no ombro. A Sheila Reis. Beijo, Sheila Reis. Ela falou, meu ombro também travou sábado. Tomei o prednisone enquanto os pés dos meus estavam assim também. Acho que era coluna. Fiz fisioterapia na cervical e lombar. Desinflamou, melhorou muito meus pés. Beijo, que bom. É bom a gente compartilhar coisas boas também que deram certo. Beijo, Sheila Reis. Obrigada, viu, meu amor, por você compartilhar aqui. Muito bacana, gente. Porque outras pessoas aí vão ver o seu comentário e vão falar Poxa vida, eu vou fazer isso, vai dar certo, que legal. Tá bom, gente? Por isso que é importante o comentário, o seu like. Vamos se inscrever aí, gente. Vamos participar aqui do artrite reamatoide, muito além da Judas. Gente, eu quero mandar um grande beijo pra todos vocês que estão sempre participando aí. Fiquem com Deus. Um bom começo de semana pra todo mundo. Que Deus abençoe você. Que você melhore as suas dorezinhas. Eu sei o quanto é ruim. A gente fica péssima. E nada de estresse, hein? Nada de estresse. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o vídeo. Compartilhe, mostre pra quem quer saber do assunto, quem precisa saber do assunto. Eu volto amanhã com mais um artrite reamatoide, muito além da junta. Aqui embaixo, gente, tem o meu segundo canal pra quem quiser lá se inscrever lá. Chamar Saúde, Beleza e Muito Mais Vida pra você. Tem muita dica bacana, tá, gente? Fala de muita coisa legal também, tá? Fala de jardinagem, de dicas de receita. Tem muita coisa legal lá. É assim, bem variado. Uma coisa mais leve pra gente, tá bom? Vamos lá, dá uma força lá. Vamos lá se inscrever. Vocês vão gostar. Um beijo no coração. Eu volto amanhã. Lembrando que o vídeo está na segunda, sexta-feira, às oito da noite. E a live às oito da noite. Entre oito e oito e meia, tá? Bora lá. Vamos participar, gente. Vamos mostrar esse canal, as redes sociais do artrite pra todo mundo que nesse momento busca um apoio. Seja ele um apoio, um carinho, uma força. Que eu tenho certeza que nesse momento a gente precisa muito, né? Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.